Olha só, olha a minha mão aqui, o resto dos meus dedos estão aqui. Ah, eu podia fazer a mãozinha do like também, né? Oi pessoal, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sei que tá sentindo aí no vídeo de hoje, eu sou aqui pra fazer mais um vídeo do famoso Testa Aí, que é um quadro novinho no meu canal, pra quem não sabe, pra quem tá chegando aqui, é um quadro que eu vou testar coisas novas, coisas que vocês me pedem, pode ser brinquedo, pode ser comida, pode ser cosméticos, maquiagem, o que for, então se você tiver alguma sugestão, deixa aqui nos comentários, que aí talvez no próximo vídeo eu possa fazer o que você me pediu. Então é isso aí, vamos começar. No vídeo de hoje vai ser muito diferente, porque esse é um teste aí que pouca gente fez, então já deixa o like aqui embaixo, que é o que eu vou ensinar pra vocês, como fazer mão de gesso, aquela mãozinha que você faz várias poses com a móis, você deixa lá na estante, você pode pintar ou deixar da cor de gesso mesmo, mas enfim, vamos começar com o vídeo. Claro, antes de começar a fazer a mão de gesso, você aí que está me assistindo, que eu estou te apontando aqui, se você não é inscrito no canal, deixa aqui que não custa nada, você apertar no botão vermelhinho de inscrever-se, também não custa nada você deixar o joinha, botar um joinha azulzinho, não é verdade? Então deixa lá. Bom, os atingentes que você vai precisar pra você fazer a sua mão de gesso, é o gesso, obviamente, água também, no caso tem aqui bastante, um recipiente que caga a sua mão dentro, com a posição da mão que você quiser fazer, e também você vai precisar de alginato, que é o material que os dentistas usam pra fazer, sabe aquele moldezinho que você faz, pra ficar o dentinho bonitinho? Na verdade eu comprei o gesso e o alginato juntos no Mercado Livre, então lá você acha, é mais fácil. E se você quiser, você pode usar uma luva pra colocar aqui a mão, mas no caso eu vou usar você, sem luva mesmo, se você quiser, se você preferir, pra não sujar sua mão, pode usar luva. E pra fazer a minha mão, eu tô usando essa garrafa que eu cortei, aqui a parte de cima, porque ela é mais comprida, e aí cabe a minha mão certinho, e também eu não vou usar tanta massa se eu for usar tipo um baldinho, um pote de pipoca, por exemplo. Olha, não tem uma medida, eu também tô pondo aqui no molhômetro, né? Também é bem, deixa eu colocar água, então você vai colocando água, vai misturando rápido, porque a tendência dele é secar, se a sua mão não estiver aqui dentro, você já perdeu a massa, então... Deixa eu pôr aqui... Ó... Tá molhinha, foi... Agora eu vou ter que ficar aqui por um tempinho, até a massa endurecer. Ai, gente... É um testa aí, vamos ver se vai funcionar comigo ou não. Ai, tem que ficar esperando esse negócio aqui mesmo? Com a minha mão aqui engarrafada, eu vou tentar tirá-la agora, pra ver se já endureceu tudo certinho. Então... Saiu a minha mão. Nossa, tem um... Ficou um buraco dos meus dedos aqui dentro, ó. Agora pra preparar o gesso, você vai precisar de outro recipiente, eu vou usar esse aqui de pipoca mesmo. E eu não tenho as medidas também, então vai ser meio que a olho. Bom, acho que eu terminei aqui de fazer meu gesso, não tem nenhuma pedrinha aí também, não tá tão líquida assim. Agora eu vou colocar aqui dentro, na forminha da minha mão. Posso dar uma batidinha, pra tirar a hora, tá vendo que aqui as bolinhas tão subindo? Ah, depois sua mão não fica com bolha, nem nada disso. E agora eu vou colocar aqui o resto da massa, só pra fazer a basezinha. Bom, agora que o gesso está aqui dentro, da minha forminha, eu vou esperar secar, né? Eu não sei quanto tempo vai durar, não vai ser tão rápido como o alginato, porque o alginato é instantâneo. Sabe aquela massa que o dentista vai e coloca assim, ó, a saboca que fica lá com a boca aberta, assim, sofrendo? Essa é a mesma massa o alginato. Só que o gesso, eu acho que vai demorar mais. Então quando ele estiver durinho, eu vou voltar aqui pra vocês e depois desenformar. Dois mil anos depois. Bom, pessoal, depois de uma hora, o gesso já está aqui, ó, durinho. Vamos cortar aqui a garrafa, né? Pelo menos a parte de cima. Pra gente tentar ir rasgando. Nessa hora, é muito importante você pedir ajuda pra você se responsar dos seus pais, pra você ir tirando o alginato e você não cortar a sua mão, entendeu? Agora eu vou sem a faca, né? Porque eu já dei uma leve arranhada no meu dedo. Olha só. Olha a minha mão aqui. O meu resto dos meus dedos estão aqui. Agora você tem essa bolota no meio dos meus dedos aqui. Tem um miolinho aqui dentro. Gente, olha a sujeira que isso deu. Mas enfim, gente, esse aqui ficou a minha mão de gesso. Olha só. Dá pra ver até as dobrinhas aqui da minha mão. As ruguinhas, tá vendo? Ficou muito demais. A unha também, os dedos, o detalhe. Olha que os ossinhos. Ficou, tipo, perfeito. Ficou a réplica no meu. Fora que tem umas lascas, o outro aqui não tá aqui. Tudo bem. Mas enfim, gente, eu gostei do final. Do resultado final. Depois, se você quiser dar umas aparadas na unha, não sei o quê, ó. Ficou uma bolinha aqui, tá vendo? Você pode dar uma lixada e tudo mais que vai ficar, ó, nos trinques. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like. Ah, eu podia fazer a mãozinha do like também, né? Se inscreva aqui no canal, que é Carol Sentina. E esse aqui foi mais um testa aí pra vocês. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!